Olha, pra você que acompanha o Vale Shopping, nós já chegamos em dezembro. E a Cadu Crepes Bar, é claro, tem uma novidade pra você. Você já conta aqui de segunda a sexta com o almoço com o Self Service. Mas agora, neste mês de dezembro, você também conta com o delivery à noite, de segunda a segunda. Repetindo, hein? Cadu Crepes Bar vai estar aberto de segunda a segunda, esperando a sua visita. Portanto, confiram. O telefone e endereço está aqui no seu vídeo e acompanhem o programa, porque tem mais novidades pro mês de dezembro.